Ai, 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 tá legal, gente? Hoje eu nasci com um pequenino bebê leão aqui no Minecraft, cara, olha só aqui, ó! E futuramente eu tenho o objetivo de me tornar o poderoso rei da selva, já que simplesmente é o todo objetivo de um poderoso leão, né, galera? Só que pra isso, cara, eu preciso comer bastante, né, e também aumentar muito mais aqui a minha juba, já que a minha juba aqui meio que é uma juba de adolescente, né, gente? Fala também que, olha só, toma, essa aqui é a minha forma de felino, rapaz, ó, a minha verdadeira forma, eu posso parecer pequeno, mas eu sou totalmente bastante feroz, né? Só que, então, porém, galera, simplesmente, além de eu ter meio que nascido aqui como um poderoso leãozinho nessa área aqui, eu digamos assim que preciso meio que me alimentar, cara, só que, então, porém, não sou eu que posso caçar pra essa área aqui não, galera, ó, quando eu já saio aqui fora da minha toca, se liga só o que tem aqui, mano! Tem algumas armadilhas, velho, armadilhas que até mesmo conseguem caçar poderosos ursos, ou seja, se eu ficar bobeando por aqui, possivelmente eu posso ser meio que caçado, então eu tenho que tomar todo cuidado, mano! Tem um caçador que sempre tenta ficando, sei lá, me caçando por alguns tempinhos já e tudo mais, né, ele tenta meio que, sei lá, talvez meio que me pegar pra me vender por um circo, ou até mesmo meio que pra pegar minha pele aqui de, de, como que eu posso dizer assim, né, de leão, ou então vender minha juba, velho! Imagina só fazer uma peruca com essa juba aqui pros carecas, rapaz, tá maluco? Ai, meu Deus do céu, ia ter cabelo pra mais de metro, né, mas tudo bem, deixa eu ver se eu consigo alguma presa aqui pra mim, talvez um, passando aqui uma sardinha aqui, um salmão, ou então... Pera, dá, 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 pega, vou fazer um acampamento bem aqui mesmo, só que tá dando uma hora de comer, ai, que dor de barriga, vou fazer uma comidinha aqui agora! Pera, tem um humano aqui nessa área, cara, essa área aqui é estrita pro poderoso futuro, é rei da selva aqui, meu parceiro, quer saber de uma coisa? Só que eu tô fazendo aqui, prepara, vai, vira pro lado desse espetinho que tá muito gostoso, hein, cara? Hum, pera, 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 deixa eu ver onde que tá, cara, será que eu esqueci aqui por perto? Cadê? Onde que foi que parar, hein? Beleza, 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 pega aqui, pega aqui, meu Deus do céu, espetinho, espetinho, não vou precisar caçar, galera, perfeito, rapaz, pelo amor de Deus. Ah, eu acho que eu não vi não, não vi não, pelo amor de Deus Oxê, ué, cadê o respeitinho, cara? Eu jurava que tava aqui, eu tinha, ué, eu jurava O que que aconteceu? Tá, vamos fazer uma salsicha aqui agora, vai Nossa, perfeito, cara, esse cara tem comida, mano, pra muito tempo, velho Eu posso ficar roubando toda a comida dele aqui sem ele ver, rapaz Pelo amor de Deus, parece ser meio besta aqui mesmo, né? Então, calma, beleza O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali, cara? Tem alguém passando por aqui? Beleza, 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 beleza Tá, é só eu pegar aqui também o Sarsen Show aqui, ó E comer tudo aqui, meu parceiro Antes que ele apareça aqui, ó Beleza, beleza, peguei mais um pouquinho Vambora, vambora, vambora Cadê, 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 cadê? Não, 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 não O que que aconteceu? Cara, tem alguém me roubando, tenho certeza Deve ser algum passarinho, cara Sempre acontece isso daqui Pera, mas eu tô sentindo o cheiro Eu tô sentindo o cheiro de outra salsicha por aqui, por perto Tô sentindo o cheiro Ah, que isso? Ah, peraí, cara, peraí, cara Foi mal, foi mal, foi mal Eu te devolvo, eu te devolvo Eu tô passando mal Se quiser o guspo aqui, esse negócio Cara, você roubou Você roubou meu sanduíche Nem que eu ia fazer Meus espetinhos, fi Que prova que você tem, cara Que prova que você tem que foi eu Pera, deixa eu sentir o cheiro perto da sua boca Era salsicha de frango Ai, pelo amor de Deus, ele me pegou, cara Ele me pegou no ato Calma aí, cara, calma aí Pera aí, cara, pera aí Vamos conversar aqui, cara Vamos conversar aqui Foi mal, tá? Em minha defesa, eu achei que você era um caçador Que tá andando pra essa região aqui, tá bom? É isso É, e eu não sou um caçador Mas eu acho que eu vou virar Cara, que raiva Era os únicos dois, quatro alimentos que eu tinha, né? Você pegou dois cada, né? Ah, se você quiser aqui, eu posso Guspir ele fora aqui, cara Que nojo Que nojo Seu gato levado do caramba Que nojo O que você me chamou, cara? Seu vira-lata Seu gato vira-lata Cara, dá uma chegadinha aqui perto Dá uma chegadinha aqui perto Dá uma olhada aqui Você acha que um gato teria uma juba poderosa igual essa aqui, rapaz? Eu já vi muitos gatos com essa juba de vira-lata Tem que ser um vira-lata que eu sei Mas enfim, cara, ó Próxima vez que você quiser comer Você pede Eu poderia dar um pra você, cara Cara, você acha mesmo que Você tá descarado com a minha cara? Você acha mesmo que eu sou um gato? Cara, olha pra mim aqui Você acha que um gato teria um rugidão? Desse aqui, cara Rugido do poderoso leão da montanha Paralizado de medo, cara Peraí, peraí, peraí Eu sou um vira-lata Então o que dizer que você é um gato mais forte? É isso mesmo? Cara, de novo, vou dar outro rugido Cara, eu sou um poderoso leão, tá bom, cara? Da savana e tudo mais Eu não sou um gato, não Você tá de sacanagem com a minha cara? Leão? É sim, cara Aqueles que se alimentam de humanos, entendeu? É tipo você, esse e tudo mais Ai, corre Ai, meu Deus Você pode ficar com tudo, leão Pode ficar com tudo Acho bom mesmo aqui Deixa eu farejar aqui O que tem de gostoso aqui Esse negócio aqui Sai, sai, sai Na verdade Cara, você tá vendo tudo mesmo, velho? Sai daqui, rapaz Tá bom, cara Eu vou embora Peço perdão aqui, cara Eu não vou ficar pegando sua comida mais não, tá bom? É que assim Deixa eu te explicar aqui É que eu tava com fome E eu não posso ficar meio que Moscando por aqui Porque aqui tem um caçador É por isso que eu até meio que peguei sua comida aqui Achei que você era esse caçador Que fica colocando aqui Meio que essas traps por aqui, entendeu? Tipo Toma cuidado também, tá? Você não é um animal aqui E tudo mais Metade animal Mas assim Talvez você pode ser atingido por uma Uma espécie de É Vou até falar baixo aqui Armadilha Pra caçar, entendeu? Armadilha Armadilha Armadilha, cara Olha só Não tem nenhum caçador Pra essas bandas aqui Pelo menos eu nunca vi nenhum Mas é bem estranho Tem um leão aqui Por perto da cidade, velho É Como eu disse É porque Eu sou pequenininho ainda, entendeu? Eu acabei meio que me perdendo Quando eu era um pouquinho mais novo aqui Da minha família, entendeu? Aí eu vim parar aqui, entendeu? Meu Deus, que barulhinho Você escutou isso? Cara Será que é meu amigo? Cara Meu Deus do céu Esse é o barulho Esse é o barulho do caçador É o barulho do caçador Onde você tá aí não? Se ele passar por aqui Você fala que eu não tô aqui não Tá bom? Meu Deus do céu, galera Eu preciso vir embora Que esse cara consegue me caçar, velho Tá maluco Tá maluco Ei, você aí Parado Opa Fala, senhor Tá querendo um sol se chão também? Não, eu não quero Você viu um leão por aqui? Leão? Bora, bora Já hoje teria leão aqui, senhor Estamos na cidade Então você não ficou sabendo, então Tem um leão à solta Leão à solta? Você tá louco, senhor Precisamos perder logo esse leão Por acaso ele tá comendo muita comida de gente aqui Tá Ah, você tá fazendo piquenique aqui? É, um piqueniquezinho, entendeu? Eu tô fazendo Eu não vi nem um leão até agora, não, viu? Acho que eu te vi mais aí, então Pera aí Deixa eu pegar uma armadilha até o redor Como assim? E... Pera aí, pera O que você tá fazendo? Oi, e se eu pisar nessas armadilhas aqui, fi? Relaxa, tome cuidado, cidadão Como que eu vou me alimentar? Eu falei pra você que tinha armadilha É, coloca a armadilha um pouco ali pra frente Isso, meu, ali, ó Vai mais pra frente, ali, ó Vai mais pra frente? Você acha que pode vir daqui? Pode ser, pode ser Vai mais pra frente Meu Deus do céu Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eu falei pra você, cara Ele fica... O que que eu vi? Meu Deus do céu Aparentemente, o senhor deixou mais seguro aqui, né? Eu acho que já está bom, viu? Grandão Calma, agora eu vou fazer Calma O que que você tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus Cara, você tá acabando com o meu acapamento aqui, velho Eu vou ter que proteger esse cara Esse cara me alimentou Aê, seu pilantra Eu tô aqui, ó Você quer me pegar aqui, ó Toma! Você sai de perto dele aí, tá bom? Ele meio que me alimentou aqui, seu pilantra Ele me alimentou Tá bom, cara Foge, foge Você tá maluco, né? Você tá maluco Peraí, gente, vai perto Ai, meu Deus do céu Calma, calma Foge, foge, foge Eu vou te levar pra um lugar Volta aqui Volta aqui, rapaz Pelo amor de Deus Eu farei pra você, cara Esse cara é perigoso Esse cara é perigoso, tá vendo? Eu tô vendo Meu Deus do céu Calma aí, cara Calma aí, meu Deus do céu Fica parado Fica parado, vai ser melhor Pronto, deixa ele parado Não se preocupe, não se preocupe Fica parado você Deixa eu grudar você Vai, vai, sobe, 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 sobe Que sobe? Que sobe? Fica parado, filho Ele tá com uma arma na mão Ele vai pegar você Meu Deus do céu, cara Pelo amor de Deus Eu falei pra você, cara Que aqui tem realmente Esse negócio Esse negócio de caçador Tá vendo? Finge que eu perdi você E eu vou tentar tirar uma recompensa Cara, recompensa Eu tiro você de lá, entendeu? Então, eu falei Oh, ele me capturou Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Bom trabalho Achei que você estava com ele É Pelo amor de Deus Essa criatura aqui Silvestre Pelo amor de Deus Leão Fala uma coisa aí, Leão Você que pediu, cara Eu odeio o Leões Eu odeio o Leões Leão não fala, entendeu? Leão não fala Eu tô paralisado Eu odeio o Leões Eu odeio o Leões Mas tudo bem Cara, aí minha defesa Foi você que pediu pra mim falar Eu não posso revelar Que eu sou a metade humano, né? Aí meu Deus do céu Onde que ele tá fazendo O que o senhor irá fazer com ele? Com certeza vai soltar ele Na vida silvestre, não é não? Vou, exatamente Aqui, ó Você tem uma carninha aqui, ó Ah, carninha, carninha Ai, ai, pelo amor de Deus Pronto Pronto Cara, você sabe que um leão Não nega uma carninha grátis, né, cara? Pelo amor de Deus Me tira daqui Vai, 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 vai Então, é... É isso, né? Pode ir lá que eu vou dar uma olhada nele aqui Se você tirar ele daí Você será preso E eu não tenho ele É, então Cara, não tem o que fazer, não Não, não, calma aí, cara Olha só, calma Vamos fazer um teste aqui Eu sei que você tá há muito tempo Tentando me caçar aqui, cara, ó Eu acho que se você tentar Vai meio que me vender aqui Pro, 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 um círculo É, entendeu? Não, não Você não vai ganhar tanto aqui Eu acho que eu posso te ajudar Eu posso vender sua pele também Se quiser Vender minha, minha pele? Não, não, não Calma aí, cara Eu tive uma ideia aqui, ó Eu posso te ajudar A fazer qualquer coisa, cara Olha pra mim, cara Eu sou o poderoso rei Rei Majestade Poderoso rei Da selva Entendeu? Pera aí, pera aí Calma, calma, calma Deixa ele só dar uma respiradinha Que é seu, pelo menos, né? Pelo amor de Deus Tem que, merece dar uma respiradinha, né, senhor? Obrigado, obrigado Repete de novo, gatinha Rei do quê? Ué, rei da selva, cara Eu sou um leão Eu falei alguma coisa engraçada Que eu não entendi? É sério que você pensa isso? Ué, ué, ué Você já viu algum outro ser Outro animal que ser rei A não ser um leão, cara? Existe outro animal Que eu tô caçando mais tempo que você E é um tigre Pera aí, você tá falando Que um tigre é mais forte que eu? Exatamente É... Tigre, pera lá, pera lá Eu já ouvi falar sobre esse tigre aqui já, cara Porém, ele não roubava comigo Ele meio que atrapalhava os humanos De querer caçar eles, não é verdade? Exato Nossa, Cisão, tá bem informado Meu Deus do céu Calma aí Então vamos fazer uma parceria aqui, meu parceiro Ó Eu provo pra você que eu sou poderoso E que eu posso ajudar você a caçar esse tigre aí Porque, olha só Você é um caçador aqui Mas e se você tiver meio que um aliado leão Que consegue farejar bem melhor do que você Consegue caçar bem melhor do que você aqui, rapaz Nunca assistiu aquele... O inimigo do Homem-Aranha lá, não, rapaz Que foi mordido por um leão lá E ganhou os poderes do leão lá, rapaz O Craven Vem cá, olha aquele aqui Eu aposto dois pacotes aqui no tigre Calma aí Calma aí Me tira daqui que eu te provo que eu sou forte aqui Eu tenho poderes, tá bom? Eu não sou um leão qualquer aqui, não, rapaz Se liga só Eu tenho poderes aqui, ó De caça Quando eu caço Eu consigo dar um super roll Ataque aqui, ó De investida Consigo meio que chegar aqui E... Bom Jogar você longe aqui, tudo mais Consigo ter aqui, ó Meio que a natureza É... Meio que me defendendo Eu consigo aqui, ó Dar um pisão no chão Que eu consigo meio que Fazer o chão levantar Consigo ter super agilidades aqui E principalmente Tenho o poderoso Rugido do leão E... Uf Os poderes da gala de um leão Tá vendo? Eu tenho certeza que eu consigo caçar um tigre, cara Não acho que ganha do tigre É Não acho Cara Tá bom Eu tenho uma ideia aqui Quem tem comida aí? Tem mais dessa carninha aqui pra mim? Hum, tenho Tá bom Então se liga só Manda pra mim aí Só manda Só manda Só manda que eu vou comer tudo aqui Eu tenho certeza que Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco de salsicha aqui, cara Eu não sei se você gosta Cara, você falou que você tinha acabado, seu pilantra É, mas também É pra você Ah, então você tá me ajudando ele, emilhante Olha aqui, ó Quanto mais desse negócio eu comer aqui, ó Maior eu consigo ficar, tá bom? Olha só Aqui, ó É só eu encher meu bucho aqui, ó Encher meu bucho Que nem ele, tá crescendo Beleza? Agora comer um pouquinho desse negócio Tá vendo? Olha aí Ah, dá pra montar ele É um burro Ai, meu Deus Meu Deus, que ódio Por que que você não me avisou? Calma, cara Meu dente tá afiado Meu dente tá afiado aqui Segui, se eu não fiquei grande, né? Bom, você tem um propósito também pra tirar ele daí? É É, já era, filho Ele tirou eu daqui Vamos ir embora pro Liberdade É, você vai aceitar ou não vai aceitar? Senão eu vou embora aqui, rapaz Aceita a sua proposta, vai Beleza, sobe aí então, meu parceiro Pode subir Peraí, 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 peraí Com uma condição Eu posso ser meio que o treinador de leão? Peraí, cara Calma aí Eu sou um leão Garoto Tá bom, vai, vai Eu posso ser adotado por você Que melhor do que ser, sei lá Talvez viver numa jaula aqui Vai, vamos Vamos lá, cara Eu vou caçar esse tigrão pra você aí, rapaz Pelo amor de Deus Cara, eu tenho certeza que ele tá por aqui, rapaz Ou é o cheiro do tigre Ou algum de vocês que não tomou banho Eu tenho certeza que, ó Cara, eu tô com a minha conheca antiga Mas eu acho que não é isso, não Não, não, não Acho que não, cara O cheiro de fralda é diferente, cara Não se preocupe aqui Pelo amor de Deus É mais um cheiro selvagem Eu também tô sentindo Parece que tá mais pra frente Tá, tá, calma Vem comigo aqui, gente Ó, eu tô quase no tamanho de um corsa aqui, rapaz Não se preocupe Ali Ali Galera, peraí Vocês não falou que aquele tigre era Maior do que eu, gente Tudo bem, tudo bem Eu quero apostar um pouco mais Aqui, ó Toma TNT no tigre, tô Eu tô achando que esse tigre é aquele que faz as pessoas apostarem, véi Eu aposto nele também Peraí Vocês dois tão apostando no tigre? Qual foi, gente? Vocês sabem que se eu não ganhar Vocês também vai de vala, né? Cara, mas... É... Eu sou um caçador, então Ué Você é um caçador, meu filho Mas olha o tamanho daquele tigre Acho que você tem certeza Você não conseguiu nem caçar eu Quando eu era pequenininho Imagina ele Cara, é... É... Que bom que vocês estão lá em cima Como você disse É, cara Vai lá, vai lá, tigre Isso não me deu dano, cara Tá, eu vou tentar acabar com ele aqui Ai, meu Deus do céu, gente Esse tempo é de ser o rei aqui Pelo menos... Nossa, ele atacou pessoas aqui, cara Tá, eu vou proteger essas pessoas aqui Calma, calma, calma Toma, toma Tá bom, eu vou provar aqui Que eu sou mais forte do que o tigre, ó Dando rugido E tudo mais aqui, ó Toma Mordendo ele Não sei que tem mais pessoa Pra você proteger, não, hein, fi Claro que tem, cara Você e o caçador doido aí, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Toma, 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 toma Sai daqui, ô xeringão Sai daqui, rapaz Tá maluco? Meu Deus do céu, galera Pelo amor de Deus Eu tava brincando, tava brincando Não sou mais forte que ele, não Toma, toma, toma Meu Deus do céu Rugido do rei da selva Beleza, toma Corta ele aqui Beleza, beleza Beleza Quem que vocês falaram que... Não ia ganhar aqui? Só uma pergunta Uou Quem que é o rei da selva aqui agora, meu parceiro? Rugido do dragão Do dragão não Do leão Eu perdi o meu dinheiro, cara Por que você não falou que esse tigre era mais ruim, velho? Aposto 5, não Cara, não é que... 5, 5, leão Ele já ganhou Já fez isso Então passa a grana Cara, olha só Não é nem o que o leão O tigre que era fraco Eu que fiquei bastante forte aqui Tá bom, seu pilantra? Aliás, olha só aqui, ó É, como prometido, cara Eu acho que você vai ganhar mais dinheiro vendendo essa pele de tigre aí do que me vendendo aqui, entendeu? Pode ser, eu aceito Cara, e esse senhor, o que que nós vamos fazer com ele, rapaz? Aí, dá, é... Infelizmente eu não tenho o poder de reviver Eu acho que... Parece que ele não tá muito bem não, né? Calma, é que eu tive uma ideia Eu acho que é melhor a gente sair daqui Se não eles vão ocupar é logo o leão, né? Taca no leão, né? O cara foi de vez, taca no leão, né? Meu Deus do céu, cara Tá, vai, depois nós dá uma ajuda naquele cara que dá pra rever aí Tá, tá, ó Agora vamos fazer a seguinte coisa Antes que esse cara decida pegar minha pele também Sobe aí, vamos embora, cara Aproveita que ele ficou ali pra trás ali Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí É, ô... Oi, caçador Parece que eu vi um urso ali Tem um urso, né? Um urso? Vai lá, urso ali, rapaz É um urso, é um urso Meu Deus do céu Todo mundo viu o cara gaivota Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Meu Deus do céu, cara Finalmente Tô livre Esse cara nunca mais vai me caçar, velho Tá, maluco? Mas é isso, gente Se gostou do vídeo, não esquece Deixa muito like, se inscreve no canal Ô, pelo amor de Deus Se aquele cara passar por aqui Você fala que eu fui pro outro lado, fechou? Valeu, valeu, valeu Vamos embora, cara Vamos embora, vamos embora